Tenho um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu fiz um estandarte com as minhas mágoas Marquei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu sangue enredo Do velho som da minha vida na avenida sem empolgação E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Nas patinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu falei E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu não quero ouvir você E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão Eu falei que vai manter a tradição Eu falei que vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza pé no chão E vai meu bloco tristeza pé no chão Vai meu bloco tristeza pé no chão Vai meu bloco tristeza pé no chão Muito obrigado Muito obrigado Um, dois, um, dois e... De mim você não tem razão De se queixar Assim você faz confusão Em nosso lar Se eu sou do samba Ninguém tem que achar ruim Você me conheceu Vivendo assim Tocando o tamborim de mim Você não tem razão De se queixar Assim você faz confusão Em nosso lar Se eu sou do samba Ninguém tem que achar ruim Você me conheceu Vivendo assim Vem cá meu queiro que não vá pensar Que dança, música, bebida, enfim Apareceram exclusivamente para mim Você também se por acaso Numa farra entrar Talvez até oculte o meu lugar E se isso demorar E se isso demorar de mim Você não tem razão De se queixar De se queixar De se queixar Assim você faz confusão Em nosso lar Se eu sou do samba Ninguém tem que achar ruim Você me conheceu Você me conheceu E se isso demorar de mim Você me conheceu Vivendo assim Vivendo assim Tocando tamborim de mim E você não tem razão De se queixar Assim você faz confusão Em nosso lar Se eu sou do samba Ninguém tem que achar ruim Você me conheceu Vivido assim Tocando tamborim